Olá pessoal, tudo bem? Vamos trazer mais informações da transposição do Rio São Francisco e ilustrar essas imagens aí com as imagens aí da transposição do Rio São Francisco. Mas vamos à informação. Por volta das 15 horas da última sexta-feira, dia 16, foi iniciada a operação de bombeamento da água do Projeto de Integração do Rio São Francisco em Jati, em direção ao Castanhão, maior e mais importante a sul do Ceará, segundo as informações do Jornal Diário do Nordeste. A medida, autorizada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, fará com que as águas percorram um trajeto de mais de 300 quilômetros, que deve demorar entre 15 e 20 dias para ser finalizado. A água da transposição será liberada na vazão de 6,5 metros cúbicos por segundo do município de Jati, cuja barragem possui capacidade de acumular até 28 milhões. Portanto, a barragem tem capacidade de acumular até 28 milhões de metros cúbicos em direção ao Castanhão, conforme o anúncio do governador Elmano de Freitas. Atualmente, o reservatório acumula 22,7% de sua capacidade total, ou seja, o Castanhão, conforme o portal hidrológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. A novidade se integra a um quebra-cabeça complexo para garantir o abastecimento da população. Em janeiro, diante da maior probabilidade de chuvas, abaixo da média nessa quadra chuvosa, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos autorizou o envio de águas do Castanhão para a Grande Fortaleza, situação que não ocorria desde 2019. Assim, a expectativa é que Fortaleza e cidades da região metropolitana recebam águas do São Francisco nas torneiras nos próximos meses. Para entender o cenário, o jornal, o diário do Nordeste, conversou com um especialista, que é o diretor de operações e, segundo ele, os 6,5 metros cúbicos por segundo permitidos fazem parte de uma negociação com o Ministério, já que o eixo norte da transposição também atende aos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, cada qual com suas demandas particulares. Portanto, Tavares explica que, no aumento, os estados enviam ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional a encomenda da quantidade de águas que necessitam, conforme suas respectivas realidades, determinada vazão, então, é aprovada pelo Ministério para todo o eixo norte. Para 2024, foram disponibilizados 10 metros cúbicos por segundo, dos quais o Ceará tem direito a mais da metade. Ele ainda acrescenta que a chegada das águas do São Francisco era esperada para janeiro deste ano, por questões operacionais. Porém, ela não veio. Começou, então, uma série de negociações para a água ser liberada no mais curto espaço de tempo. Então, vamos discutir essas informações numa live que faremos provavelmente à tarde.